Je me souviens como se fosse nesse instante. Te ouvi meu pai conversar nessa língua cheia de voltas e texturas. Je sais de pécher qualquer palavra, qualquer sentido, qualquer porção de conteúdo. Pra acessar essa parte da conversa, essa parte do mundo, esse lugar onde, quem sabe, podia morar meu futuro. Un jour, je parlerai francês. Um dia, eu falarei francês. Essa língua que meu pai usava pra fazer uns amigos nos mares do sul. Que recobria e preenchia infinitos livros de capas bonitas com fotos de mar. Pra ter menos fronteiras entre mim e meus sonhos marinhos. Pra poder pertencer a lugares longínquos. C'était un rêve. Um sonho enorme. De criança, de adolescente, de praticamente adulta. Navegar sozinha, para além dos lugares dos quais eu sabia o nome. Cheguei. Com corpo e cadernos apostos, nesse outro país. Senti-me estranha, estrangeira. Mas encontrada. Acabamos de chegar e eu gostei muito. O autor do livro que me trouxe aqui, era o nome da rua onde eu comprava pão. Se meus planos pareciam estar nas nuvens, agora eles andavam junto aos meus pés, no chão. Uma língua é uma ferramenta poderosa, que não pesa na mochila, que a gente não tem como esquecer de levar. Le français, o francês, me custei a dominar, a afiar. Mas com essa faca eu cortei tantos legumes. E ela me permite abrir portas, constantemente, em lugares que eu jamais podia imaginar. Um dia, eu falaria francês. Com o sotaque da minha língua mãe, que não vai me deixar. Assim como o meu jeito de ser, de escrever, de fazer planos. Mas quando eu penso, que a gente se conheceu naquela conversa, no encontro com os livros de capa bonita, Eu vejo que muito do que eu fiz e do que eu faço, é culpa dele. Ir sempre mais longe. Sabendo que agora, o francês, que me distanciava de casa, também é um lugar para onde eu posso voltar. Esse vídeo nasceu de um convite da Embaixada Francesa no Brasil e da Aliança Francesa, que estão te chamando para começar a falar francês. E quem sabe daqui a algum tempo, a gente não se encontre nos mares de cá. Até já. Câmbio. Desligo. Desligo.